Três jogos inesquecíveis que eu joguei no Polystation. É, aquele videogame que lembrava o Playstation, mas você abria pra colocar uma fita que na realidade era um emulado de Nintendo. É, aquele piratão tinha Ducky Hut. O jogo consistia em matar os patinhos e você ganhava uma arminha. Era muito legal apontar a arma pra tela e pá pá, disparar nos patos. Circus é de 1984 e também chegou a sua versão pra Polystation. O jogo não era difícil, a musiquinha era legal, tudo. E falar pra você, ele é nostálgico demais. Porque ficar se equilibrando e pulando os macaquinhos, ou se pendurando no trapézio, pulando as bolas. Realmente, eu já disse, não era difícil, mas era muito legal de se jogar. E pra fechar, Tico e Teco. Esse é um dos jogos mais gostosos de plataforma que eu joguei na minha vida. Eu sou um cara muito nostálgico, gosto muito de jogos de plataforma, mas Tico e Teco conquistou meu coração no Polystation, cara. O jogo em si veio numa fita 4 em 1. E as fitas de Polystation normalmente vinham 9.999 jogos, mas só 5 ou 6 eram diferentes. Essa não, eu lembro como se fosse hoje. Eu chego lá pra comprar na venda e eram 4 jogos em 1. Eu falei, pô, que fita estranha, só vem 4. Ainda bem que eu comprei, porque Tico e Teco estava lá. E pra você, quais são os jogos de Polystation inesquecível? Comenta aí pra gente. Valeu, fui!